A plaquinha, né, na verdade, porque ela é bem mais compacta do que a geração anterior Pra testar o Diablo 4, eu criei um bárbaro aqui chamado Nanete Pistola Cyberpunk rodando na 3060 e também na 4060 E reparem nesses números, né, tanto a temperatura quanto o consumo da GPU Em relação aos quadros por segundo que estão sendo entregues Muito bem, senhoras e senhores, finalmente ela chegou aqui na bancada do Loop Infinito A GeForce RTX 4060 O modelo de entrada aí da série 40 Que eu tô aguardando desde o lançamento da 4090 E eu sei que muitos de vocês ainda estão aí numa clássica, saudosa 1060 ou uma 2060 Aguardando esse upgrade E eu sei que tem uma galera na 3060 também querendo saber se é interessante Mas já adianto que... Não muito A menos que os jogos que você curte Tenham suporte aí o DLSS 3 com frame generation Logo no começo do vídeo eu já quero pontuar aqui O que há de interessante nessa placa Os pontos positivos e os pontos negativos Pontos positivos Essa placa, ela traz aí um desempenho um pouco superior a 3060 Consumindo menos energia Ou seja, ela é mais eficiente Ela traz aí suporte ao DLSS 3 E os encoders NBNK de oitava geração Com suporte ao codec AV1 Porém o salto de desempenho da 4060 em relação à geração anterior É um salto muito moderado A gente não tem um grande avanço no desempenho E ela vem, ela está sendo lançada no modelo com apenas 8 GB de memória Quando até a 3060 já está aí com a versão de 12 GB Então esses são os pontos positivos e os pontos negativos Ela está sendo lançada, segundo a NVIDIA, a um preço sugerido de R$ 2.400 O que é um pouquinho mais caro do que eu gostaria que ela fosse lançada É claro que esse é o preço sugerido dessa placa E aí as lojas podem vender mais barato como tem acontecido Eu acho que o preço justo para ela Seria uns R$ 1.800 no máximo Mas aí é a minha opinião, né? Lá nos Estados Unidos, os R$ 300 Então nesse vídeo a gente vai fazer um unboxing dessa placa E alguns testes também Vou comentar as especificações técnicas E eu já começo tirando ela da caixa aqui o vídeo Porque é muito simples, né? A 4060 como um modelo mais de entrada E assim, quando eu falo que essa é um modelo de entrada Deve existir também a 4050 Mas o final 50 eu considero um modelo sub de entrada Esse daqui é o de entrada e tem o sub de entrada Há quem diga também que nessa geração A 4060 é a 4050 e por aí vai Mas enfim, aí é outro papo Então a gente tem aqui, ó A placosa A plaquinha, né? Na verdade Porque ela é bem mais compacta do que a geração anterior E essa daqui é um modelo da MSI Que eu vou testar aqui hoje Que é a Gaming X Todas as 4060 Elas vão ter esse tamanho mais compacto E também vão ser mais leves em relação a 3060 Isso daí graças às evoluções aí da arquitetura A da Love Lace Em especial a eficiência Ela é em torno de 10 milímetros mais fina Em relação a RTX 3060 Também Gaming X da MSI Da geração anterior E também é consideravelmente mais leve Isso porque o dissipador não precisa ser tão grande Já que a gente tem uma eficiência energética aí superior Ela consome menos e esquenta menos E se mantém aí com esse design com dois fans E sobre as conectividades Ela mantém o tradicional com três portas DisplayPort E uma porta HDMI Mas isso pode variar aí de acordo com o fabricante E o modelo da placa E um detalhe interessante É que nós temos apenas um conector Oito pinos PCI Express Então não tem PCIe 5.0 Não há necessidade Ela usa aí ó O conector clássico aqui Com um TGP de 115 watts Então ela é uma placa que bebe bem pouco Entrega um pouquinho a mais que a 3060 Mas será que vale a pena pra você? Vale o upgrade? Bora montar ela aqui no setup e testar Vamos nessa Prontinho o GeForce RTX 4060 Montado aqui no nosso setup de testes do loop infinito Que é um Core i9-13900K Com 32GB de memória RAM Nessa placa mãe que é uma Z790E Gaming Wi-Fi Então esse é o PC que a gente está usando Pra fazer esses testes Ela está conectada aqui com apenas um cabo PCI Express De oito pinos Como eu comentei E aqui ó Tem um detalhezinho Que tem um loginho RGB Que acende MSI Como se fosse uma plaquinha Acrílico transparente Colocada ali Então essa é a placa E nesse vídeo eu vou mostrar alguns benchmarks Comparando com a 3060 E também com a 4060 Ti Que é o modelo imediatamente superior A essa GPU Eu vou rodar aqui alguns testes ao vivo também Com estatísticas pra vocês verem Mas antes de mais nada vamos aí as especificações técnicas Que são meio polêmicas Como por exemplo os 8GB de memória Então aqui nós temos as principais características técnicas da família final 60 Desde a 1060 GTX Passando aí pela RTX 2060 3060 E a mais nova agora 4060 Só não tem a 1660 Porque aquele foi um lançamento meio estranho né Mas ela até hoje está por aí É uma boa GPU Mas vamos ao que interessa aí Quando a gente observa algumas das características aqui nessa tabela Já dá pra entender Que a 4060 Ela traz um salto de desempenho incremental Ele não é tão alto quanto da 3060 pra 2060 por exemplo Se a gente mede aqui os teraflops ó Aqui subiu 5 teraflops Da RTX 2060 pra 3060 Agora da 3060 pra 4060 Subiu apenas 2 teraflops Então em termos de teraflop Que é o poder de processamento gráfico Esse atributo já mostra Que vai ser Vai ter um incremento Mas ele vai ser leve Em termos de desempenho nos jogos Ainda nessa tabela A gente vê um salto maior No Ray Tracing E nos Tensor Cores Que aumentam bastante aqui os teraflops Em relação a geração anterior Aqui tem um salto maior Mas isso não necessariamente Vai trazer mais quadros por segundo no jogo Vai depender muito da configuração O DLSS 3 Que é o grande destaque dessa placa É a mais barata até hoje com o DLSS 3 E também o Encoder AV1 Da NVIDIA Da NVIDIA Porque a Intel Arc A770, A750 Também trazem aí A AV1 Com preço mais em conta E nós temos aqui a memória Que são apenas 8 GB E além da memória A gente tem a largura de banda dela também Que é menor do que a 3060 Que tinha aí 360 GB por segundo E aqui caiu para 272 GB por segundo Porém, o Cache L2 está absurdamente maior De 3 MB foi para 24 MB Então na prática esse atributo é maior Porém, aqui é 128 bits A 3060 era 192 bits Então tem várias coisinhas que era melhor na 3060 Mas o consumo de energia é o grande destaque aqui Da arquitetura Ada Lovelace Então ela tem aí um TGP Um consumo total máximo de 115 watts Enquanto a 3060 Ela trazia aí 170 watts de consumo Ou seja, ela consome menos Ela esquenta menos E ela entrega um pouquinho mais de desempenho No geral, ela traz uma evolução em relação a 3060 Mas quando a gente olhar os números de desempenho Que eu já vou mostrar A gente vê que não é tudo aquilo que poderia ser Como já foi em gerações anteriores E de volta aqui nas informações Do nosso setup Tá aqui a GeForce RTX 4060 no GPU-Z Não comentei, mas a litografia aí, né Da série 40 é baseada no processo de 5 nanômetros E aqui estão todas as informações Importante dizer que o driver dela aqui, ó É do dia 6 de junho E é um driver beta Quando a gente recebe para testar O driver não está finalizado Ainda não é a versão real, final, oficial Que vai ser lançada para o público Quando a GPU sai Então agora que ela está saindo O driver vai ser atualizado também E talvez tenha melhorias Tem umas variações ali Geralmente são positivas Mas podem variar os resultados Um detalhe importante Que ela está rodando aqui no PCI Express X8 Não está rodando no X16 Apesar da placa-mãe estar configurada para o X16 Esse modelo aqui que eu recebi para testar Da MSI Eu não consegui colocar em X16 Mas isso não deve afetar o desempenho dela Nessa larida de banda já é o suficiente Para essa categoria de GPU Não tem benefícios reais Se você colocar de X8 para X16 Se fosse uma GPU mais avançada Mais potente Aí sim Mas nesse caso aqui Não tem problema E isso fica uma dica também Porque às vezes você quer colocar no seu setup Mais periféricos PCI Express Você quer colocar uma placa de captura X4 Uma expansão NVMe A LX4 também Isso não afetaria o desempenho No caso de placas dessa categoria Dito isso Sobre as especificações técnicas Aliás Se quiserem saber todos os detalhes técnicos O link está aqui na descrição Com mais informações Vamos aos resultados dos benchmarks E depois um gameplay aqui Essa é uma placa focada em Full HD Mas a gente fez aqui os 5 testes tradicionais De benchmarks e jogos AAA Nas 3 resoluções Sempre com as configurações no máximo Mas sem o DLSS primeiro Para a gente poder ver o poder bruto de processamento Para começar no Shadow of the Tomb Raider Comparando diretamente aí com a RTX 3060 Lembrando que é sem DLSS Em 1080p sem Ray Tracing A gente viu aí um acréscimo de 28 quadros por segundo Com Ray Tracing nessa mesma resolução Apenas 20 quadros por segundo a mais Já em 1440p uma resolução mais alta O ganho é um pouco menor 15 fps sem Ray Tracing E 9 fps com Ray Tracing Já em 4K sem e com Ray Tracing Aumentou 2 quadros por segundo No Metro Exodus um resultado muito parecido Um acréscimo aí de 27 quadros por segundo Em 1080p Mas aqui como o Ray Tracing pesa um pouco mais Apenas mais 7 quadros por segundo Quase encostando no limite ali dos 60 quadros por segundo Em 1440p a gente tem mais 5 quadros por segundo Sem Ray Tracing Com Ray Tracing ficou igual Já em 4K mais 9 quadros por segundo sem Ray Tracing E apenas mais 1 quadro por segundo Quando Ray Tracing está ligado Já no Red Dead Redemption 2 A gente não tem Ray Tracing Aí em 1080p a média de quadros por segundo Ficou com 13 fps a mais em Full HD Em 1440p a gente teve mais 9 quadros por segundo E em 4K apenas 5 quadros por segundo a mais No Calixto Protocol 1080p sem Ray Tracing mais 19 quadros por segundo Com Ray Tracing mais 15 quadros por segundo 1440p sem Ray Tracing mais 13 quadros por segundo Com Ray Tracing mais 10 quadros por segundo Em 4K uma variação bem menor aí De mais 5 quadros por segundo sem Ray Tracing E com Ray Tracing mais 2 quadros por segundo E o nosso último teste desses AAA Foi com o Cyberpunk E nele a gente viu a menor variação O menor acréscimo de quadros por segundo Em relação à geração anterior Então olha só 1080p sem Ray Tracing mais 9 quadros por segundo 1080p com Ray Tracing mais 6 quadros por segundo Já em 1440p sem Ray Tracing mais 5 quadros por segundo Com Ray Tracing aumentou 2 quadros por segundo Já em 4K sem Ray Tracing Curiosamente a 3060 desempenhou melhor do que a 4060 21 quadros por segundo contra 20 quadros por segundo O que está meio que na média da variação equivalente Às vezes varia um pouquinho de um benchmark para o outro E com o Ray Tracing a gente comprova isso Apenas 8 quadros por segundo nas duas GPUs Então o que dá para concluir observando esses 5 benchmarks Que a gente rodou aqui no loop É que a gente tem um acréscimo moderado aí em 1080p É de 10, uma média de 10 a 25, quase 30 quadros por segundo Dependendo muito do jogo Então melhorou Dá para jogar aí acima de 90 quadros por segundo com tudo no talo Se ligar ao Ray Tracing acima de 60 você ainda consegue Mas é um salto incremental Quando a 3060, da 2060 para 3060 Foi um salto maior do que esse que a gente está vendo aqui na 4060 Por isso que essas GPUs abaixo da 70Ti estão sendo mais criticadas Porque o salto não é tão alto quanto a geração anterior A 4060Ti, por exemplo, ela não supera nem a 3070 Ela fica mais ou menos equivalente Enquanto a 3060Ti superava a 2080 Superava a série 80 Então é isso que está rolando Quando a gente fala de 1440p nesses resultados E 4K Bom, 4K não rola Talvez com o DLSS DLSS eu acho que rola Mas 1440p seria mais para jogos competitivos Vai jogar um CSGO Um League of Legends Aí ela tira de letra com muito mais do que 100 quadros por segundo De boa Jogos competitivos não pesam muito Então essas placas vão rodar numa boa Agora, como eu citei aqui a 4060Ti Que a gente acabou ainda não fazendo um vídeo dela por conta da Computex Não deu tempo Mas eu ainda vou trazer mais detalhes dela no futuro vídeo Então a gente também rodou esses benchmarks na 4060Ti E aí estão as tabelas atualizadas em 1080p Com os resultados da 4060Ti também Em 1440p E também em 4K E lembrando que todos esses testes foram sem o DLSS O Deep Learning Super Sampling Que é essa tecnologia de escalonamento Renderiza o jogo numa resolução mais baixa E usa aí técnicas como, por exemplo, inteligência artificial Para escalonar a imagem e ganhar desempenho No DLSS 3 a grande novidade é o Frame Generation Que analisa o frame anterior e o seguinte que a placa está gerando E num tempo super rápido gera um novo quadro por segundo ali No seu jogo, né? Então aumenta o número de quadros por segundo expressivamente Só ligando essa funcionalidade Desde que o jogo seja compatível com isso E é legal a gente ter finalmente numa GPU mais de entrada esse recurso Ainda são poucos títulos que trazem a compatibilidade com o DLSS 3 Com o Frame Generation Mas quando o jogo traz e você consegue ativar Você não percebe a diferença entre os quadros reais E os que estão sendo gerados pela GPU E tem um aumento expressivo no desempenho Então, por exemplo, aí, ó No Cyberpunk, sem Ray Tracing e com o DLSS A gente chega em 141 quadros por segundo Quando antes batia aí 80 quadros por segundo Já com o Ray Tracing chega em quase 100 98 quadros por segundo E antes era 35 quadros por segundo Então chega a quase triplicar o desempenho em alguns dos casos Em 1440p, nos testes anteriores Não alcançava 60 quadros por segundo nem sem Ray Tracing ligado Mas aqui com o DLSS 3 A gente alcança aí 61 quadros por segundo com Ray Tracing E 86 sem Ray Tracing É a diferença entre não conseguir jogar bem nessa resolução E conseguir jogar bem nessa resolução Então em alguns casos a gente vê aí mais do que o dobro do desempenho Mas é claro que isso vai variar de jogo pra jogo E a forma como o jogo tá implementando essa tecnologia também Mas em alguns casos é a diferença Como por exemplo o Cyberpunk aqui em 1440p Você não conseguiu jogar bem Ou conseguir jogar bem, né? Então o DLSS 3 é muito legal O único ponto negativo é que ele não tá presente na série 30 E ninguém vai me convencer de que não dava pra fazer isso Pra mim eu acho que dava sim Pra ele rodar nas GPUs anteriores Fizeram uns hacks aí, uns experimentos Conseguiram rodar Isso poderia estar sim Mas é claro, né? A NVIDIA tá no modo Apple Ela quer vender Quer vender e quanto mais... É, é pra vender Essa é a minha opinião também sobre os 8GB de memória Primeiro lança aí ela com 8GB de memória apenas E aí mais pra frente lança uma variante com 12GB de memória Como a 4060Ti que já tá nessa etapa Primeiro veio o modelo com 8GB Mas daqui a pouco já tá saindo o modelo aí que traz 16GB de memória Apesar de que eu acho que 8GB hoje em 1080p Ainda tá de boa Eu sei que tem uma... Mas eu não baseio a minha opinião em cima de meia dúzia de títulos Muito mal otimizados e problemáticos Eu acho que 8GB ainda dá pra você se divertir bastante Mas é sempre interessante você comprar já pensando no futuro E no futuro 8GB pode não ser suficiente O futuro que eu digo é, sei lá É que umas duas gerações de GPU E agora no Street Fighter 6 Que é um jogo que não é tão pesado A gente tá vendo aí um desempenho em 60 quadros por segundo Travado Mas olha só, aqui eu tô rodando em 4K Esse jogo tá rodando em 4K 60 porque ele tem uma limitação, né Por questões competitivas esse jogo só roda em 60fps Se você for no World Tour ele libera mais de 120fps Mas aqui os 120 são só pro input Vou colocar aqui nas opções pra mostrar pra vocês como estão aqui as configurações gráficas 4K E eu coloquei o preset no máximo E ajustei apenas aqui a taxa de quadros máxima E tirei o VSIM aqui pra gente ver até onde chega Eu vou ligar aqui agora o contador ali do 1% low e 0.1 também Pra vocês verem aí o desempenho Eu, primeira vez que tô jogando esse jogo Baixei uma demo aqui na Steam pra esse vídeo O negócio era mais o clássico Mario vs Capo, hein Nos fliperamas Eu jogava muito com o Kenji Apanhava, feito louco lá Aqui eu não sei o que eu tô fazendo Além de testar as configurações gráficas E apanhar Mas eu ganhei o primeiro round Então tá pau a pau aqui Pera aí Vou fazer a técnica do Kenji O Kenji fica jogando assim, ó Ele pula do outro lado E fica dando um chutinho, ó Só isso, ó Ó lá É só isso Pula E fica dando um chutinho Aí carrega o especial e solta o especial Ó lá Só no chutinho Aí Ih, cara defendeu o especial Tem outro A técnica do Kenji, ela é infalível Contra os bots Aí pula, cantinho E fica dando um chutinho Bora então pro próximo jogo Que também não é um triple A Que é um jogo O capeta Pra testar o Diablo 4 Eu criei um bárbaro aqui Chamado Nanete Pistola Baseado aí em alguém que a gente conhece Que vira um bárbaro pistola mesmo Quando fazem muitas perguntas de vale a pena Nas lives, né Então Bora lá Nanete Pistola Aqui a gente tá rodando em 1080p também Meu Se você paga pelo jogo Tem fila pra entrar no jogo, gente Não me desce isso A gente tá rodando o jogo aqui em Full HD 1080p Com a configuração A predefinição ultra O NVIDIA Reflex, né Que é otimizar a latência do sistema Tá ativado Mas o DLSS ainda não E esse é um jogo que tem A geração de frames também Ou Frame Generation Então vamos salvar aqui E vamos ver como é que tá o desempenho Eu tô na primeira caverna do jogo E a gente vê aí que Tá rodando numa média aí de 190 quadros por segundo Às vezes cai um pouquinho Agora tem mais inimigos aí em cena Caiu abaixo de 150 Mas no geral acho que dá pra esperar mais de 100 quadros por segundo No jogo Lembrando que a gente tá aí sem o DLSS ativado ainda, né Eu tô só caminhando aqui Com as configurações no talo Na net pistola Descontando o Rage aí em quem faz pergunta de vale a pena Na live aí, ó Vale a pena? Vale, vale, ó Toma aqui seu vale a pena E eu vou aproveitar esse ponto aqui do jogo Pra gente fazer um comparativo Então a gente tá aí com 159 quadros por segundo Vamos ver quanto que vai se eu ativar o DLSS aqui Então vou ativar ele aqui em qualidade Com o Frame Generation A geração de quadros Tava em 159 E agora foi pra 215 Nesse momento aqui Nessa cena estática que eu tava aqui Eu tive um ganho É um ganho que assim Nesse caso, ao contrário do Cyberpunk Não chegou a dobrar o desempenho Como a gente viu lá, né Que é um ganho mais moderado nesse jogo Mas também o número de quadros por segundo já tá bem alto, né Acho que não dá pra esperar muita coisa Com isso, dá pra jogar em 4K esse jogo? Agora em 4K com o DLSS ativado No qualidade Frame Generation Vamos ver aqui quanto que a gente consegue Olha, deu mais de 60 em 4K Parece que tá rodando bem Toma aqui, peraí O controle é melhor A gente tá acima de 60 quadros por segundo Ele tá em 70 77, 78 Claro que quando você tá num boss Que tem muito mais efeitos, né Ou você tá enfrentando aí Muito mais inimigos Que acontece, né No comecinho é calmo Mas aí você chega E vê um exército Do inferno Aqui a gente tem mais efeitos Olha lá E caiu pra quase 60, né Quadros por segundo Mas tá segurando bem Em 4K Só que como eu falei, né Essa não é uma placa que você compra Pra jogar em 4K Mas em 1080p Em 1440p Jogos como Diablo Ou Street Fighter Que eu mostrei aqui antes Vai de boa Morre Decaído Abrazador Por fim O último teste Neste grande benchmark Chamado Cyberpunk E é assim que a gente faz Os nossos testes A gente coloca aqui A pré-definição ultra Desliga o DLSS Desliga o FSR também Desliga qualquer tipo De tecnologia Que melhore Os quadros por segundo Eu apliquei aqui Ele ativou Eu vou desativar aqui de novo E eu já mostrei Alguns resultados Do Cyberpunk Mas aí é usando a ferramenta De benchmark do jogo Agora é mais Um estilo gameplay Algo que você Vai experimentar Durante o jogo Então olha só Em 1080p Uma cena que tem aí Vários reflexos Tudo mais E a gente tá Alcançando uma média Próxima a 90 quadros Por segundo É muito louco Porque a experiência Varia muito Se você olhou para os reflexos Olhou para a luz É 89 Agora se você olhou Para uma área escura Aqui é mais de 100 Então varia bastante Dependendo da cena do jogo Mas vamos tomar como Como base aqui Esse enquadramento aqui Essa cena Deixa eu puxar a arma aqui Mas cuidado para não puxar Nenhum c**** Como eu fiz na live E aqui dá para a gente Considerar uma média De 84 quadros por segundo Agora vamos nas configurações aqui Vamos ligar o DLSS Então eu vou colocar ele aqui No qualidade Ainda sem o frame generation Ele tá desligado O frame generation Aí de 84 que a gente Tava aí de média A gente foi para 106 quadros por segundo 105 Varia um pouquinho Mas está por aí Agora o jogo Está sendo renderizado De uma resolução mais baixa Com escalonamento inteligente Aí vamos colocar aqui Por fim O frame generation Para ver quanto Que a gente ganha No desempenho Antes estava em 84 Agora foi para Vai para 140 Nesse jogo Frame generation Faz mágica No diabo Não aumentou tanto assim Mas aqui Olha isso E como eu falei Eu não percebo A diferença Dos quadros Que estão sendo gerados E dos quadros Nativos mesmo Da própria GPU Então isso é com o DLSS 3 Ativado Frame generation É isso que a gente consegue No jogo aqui Eu já mostrei isso nos gráficos Mas mostrando aqui agora Isso acontecendo no jogo Com outras estatísticas Como por exemplo A temperatura da GPU Que nesses testes Vocês viram que não chegou Em 60 graus Então esse modelo aqui Da MSI Aí outros modelos similares Também devem ter Um desempenho próximo Claro que aqui Não está no gabinete fechado Mas não está passando De 60 graus Durante esses testes E o consumo também Às vezes vai um pouquinho Além de 115 watts Que era o TGP Segundo a NVIDIA A 115 era para ser o máximo Mas às vezes Ela está passando Um pouquinho De 115 aqui Durante os testes Mas ainda é bem menos Do que uma RTX 3060 E por fim O consumo e a temperatura Em frente ao desempenho Que está sendo entregue É algo bacana Da gente observar Vocês estão vendo aí agora A benchmark do Cyberpunk Rodando na 3060 E também na 4060 E reparem nesses números Tanto a temperatura Quanto o consumo da GPU Em relação aos quadros Por segundo Que estão sendo entregues Então sim Nós temos uma evolução Nessa GPU Ela é uma GPU legal Para você que vai jogar Em 1080p Ou para você que vai tentar Resoluções mais altas Em jogos que não demandam tanto Porém Pelo preço Ela não é tudo aquilo Que a gente esperava De uma sucessora Da 3060 Como eu comentei No começo do vídeo Ela está chegando Nessa semana Aqui no Brasil Com preço sugerido Pela NVIDIA De R$2.400 Porém As lojas Dos revendedores Muitas vezes Trabalham com preço Mais baixo A gente está vendo isso Com esses lançamentos Recentes E na minha opinião Essa é uma placa Que deveria custar Aqui no Brasil Menos de R$2.000 Idealmente Na minha opinião Uns R$1.700 R$1.799 Por aí seria o preço Ideal dela Lembrando que Lá nos Estados Unidos Ela custa R$300 Mas olha só Tem pontos positivos E pontos negativos O ponto positivo É que Se ela chega Mais próxima De R$2.000 Ela substitui A R$30.60 Trazendo vantagens Então é uma placa Melhor que você pode Comprar aí Pelo mesmo valor Aliás Eu sou meio traumatizado Com os preços Porque quando eu peguei Para comprar uma GPU Minha Eu estava naquela fase Da mineração Aí a R$30.60 Saia pelo quê? Vocês lembram Essa fase? R$6.000? R$7.000 Uma R$30.60? Você está louco? Então assim Isso é uma vantagem Mas Seria legal Se ela tivesse Um ganho de desempenho Mais alto Em linhas gerais Como foi Da R$30.60 Para R$20.60 Então é isso Eu espero que esse vídeo Tenha ajudado a você Que está de olho Numa nova GPU E estava esperando A mais barata também Eu pretendo fazer Um comparativo Da R$10.60 Para R$20.60 Para R$30.60 Para R$40.60 Que eu sei que muitos de vocês Também compram Placas usadas Para o setup Ou placas mais antigas Então esses comparativos Estão para sair aqui também Fiquem ligados Deixem sugestões aí De jogos também Que vocês querem ver nos testes Coisas aí Para o futuro Que eu estou sempre de olho Para melhorar esses testes Que a gente faz aqui No loop infinito Se você curtiu esse vídeo Deixa o seu like aí E olha só Também veio aqui Quero só citar no fim do vídeo Uma Asus Dual Acabou de chegar aqui No fim da gravação Para a gente testar E ela vai entrar Em algum setup Porque uma coisa legal Dessas placas compactas É que elas cabem Em setups compactos Como Esse daqui Põe um trechinho De spoiler aí Por favor Mas eu mostro Em um outro vídeo Essa montagem Talvez saia ainda Essa semana Aqui no canal Por enquanto Eu vou ficando por aqui Mas se você curtiu Esse vídeo Deixa seu like Comenta aí Como eu já comentei Para você comentar Nos comentários Desse vídeo E a gente se vê em breve Valeu galera E até a próxima E até a próxima